Música Presidência da República Russo e Emirados Árabes Unidos, a tua ajuda a re-residência universitária Timor-Leste, onde cria condição do estudante Sera. Presidente da República, José Ramos Horta declara, exigência nem lá hoje esmola, mas bernessem chefe Estado, a cara cria condição do estudante Sera, nevei lá o estudo e a capital dele. Chefe Estado, rata o declaração, né? E aeroporto internacional Nicolau Lobato, a foi em Filarússia Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, domingo semana, né? Pelo menos o presidente, eu não gosto, ralou pedidos nessa esmola lá, mas Rolio Raibote, Emirados Árabes Unidos, o único pedido pessoal que eu alovoi, então, aqui também, a Udese, Tina Vanulo, a Umei, a tu, Hari, bairro residencial, para estudantes, eu explico a vania, a Tamassá, e a Maca Cleuro, que era desde o tempo, ministro e os estrangeiros, buca-meios para... Então, eu lhe lai voto, até, eu caí em Lima, e até, e da Icos, né? E da Nema, a Guaça-Liu. Então, se arredo, a tu apoio na infraestrutura, no bairro universitário, residência universitária. Baon, o senhor vice-primeiro-ministro, Francisco Caloal, de Lai, de Navar, a minha, a minha, e o governo, depois, a serra do relatório oficial, para o governo, a serra da equipe, aí, do técnico, para, para, documentação, pedido formal. Horta, a actuir, lá os governos timor-leste, ouçam laia, atuaria residência, né? Mas, betimora nessa nação jovem, e a prioridade, Barac, ato resolve. Lá, também, a hospitiga, valeu, a bota, a minha, prioridade, Barac, e, é, eu, 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 apoio, e, meia, da minha aula, foi, da, da, pleuro, na, desde, ao ministro dos estrangeiros, e, agora, é, condição, estudante, será, ela, ser, nifatim, tina ser nilaram, condição, moris, be, é, tova fatim, é, problema ser, Depois, ia, problema saúde, tuberculose, Barac, quando, é, mas, senamalo, senamalo, laia, higiene, ida, ida, retan, tuberculose, rototo retan, e, então, macau, are, o, lo, que, das, e, acolh, o, governo, andre, are, favor, tal, mata, prioridade, mas, nação, né, jovem, prioridade, lhe, boquina, nós, da, lhe, uma, lhe, aconsegue, tal, mata, beira, né, então, macau, acolh, a, olhe, o, ra, e, voto, Emiratos, e, governo, raio, para, for, raio, aloca, raio, para, portanto, né, bem, acontece, e, tem, boba, depende, e, Timor-Leste, acelera o processo, reto, raio, mas, né, e, Presidente da República, de visita, refere, atuamente, em lutar, cooperação bilateral, Ronação Seluc, no reforça, Relação Econômica, não Cultural, Celina Lopes, Agostinho da Costa, Gemene, José Ramos Horta, até tem, serviço no dar diplomata, precisa gastar o Sambarac, Presidente da República, José Ramos Horta, até tem, serviço no dar diplomata, precisa gastar o Sambarac, Tamba Timor-Leste, atu-sei membro permanente azean, precisa participe, simera azeancira, e afat, não precisa meter em cooperação, com a nação azean, será. A diplomacia, não é do nada, estamos gastando, estamos gastando, estamos gastando o setor de agricultura, e, né, e, a solução, não é, bem, está acabando, internacional, nessa Correia do Norte, bem, está acabando, nessa, governos anteriores, de razão ruim, quase que não se anula a atividade internacional, ou, tu ira primeiro nisto chamando a reunião de visão, mas que não é, a ciência é importante até mesmo, parceiros da ciência é importante, ainda tem que participar, agora o GCC, em dezembro mais quando é Cimeira, Acian ou Japão, ainda tem que participar, ou Raul Maguan, ou primeiro ministro Maguan, quando é Cimeira, ou chefe de estado, ou chefe de governo, e se calhar tem que aumentar o orçamento da atividade diplomática internacional, presidência nem, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros nem, tem que aumentar. Também é a horta a atuir, nem viazem para a Iliur, lá hoje, deta toda a investidora no Timor-Leste, mas bem, atupeu-lhe a nação Cira, onde foi apoio para o desenvolvimento, infraestrutura e a Timor-Leste. A viagem, a viagem, a viagem, a viagem, a governante, também, visita oficial, e lá de um açor, o investidor, também, Raizer, tanto nesse United Arab Emirates, Síria, fundo, fundo, e o desenvolvimento, que é bom, atreves, e a outra, te dizer, a tua, batimor-leste, e tá, é, e, a Timor-Leste nem é interesse, mas, né, desenvolvimento, infraestruturas, e, tu ir, programa, prioridade do governo, e, programa, salem, bel-halo, tu ir, empréstimo, e, também, o governo, contrata empréstimo, Síria, né, em que funa, né, com a mão, para a da classe, ou, bel-halo, nessa public-private partnership, ou, Síria, porque investe, tanto, aí, o United Arab Emirates, nas Arábeas Sauditas, Síria, fundo, ir, fundo, voto, fundo de desenvolvimento, então, Síria, será, 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 é, que, também. Fona Laix, né, diretor da Associação RAC, feliciado da Costa Russo, questiona a Presidente da República, no viagem, em Barailhúr, também, durante, né, Presidente da República, José Ramos Horta, com a equipa, gasta-oça, em Estado União, em Barac, rodihala, na viagem, em Barac, mas, bem, o investidor, Ida, mas, rodihala, investimento, e, a Timor-Leste, ou, de cria, serviço, basou, vencerá. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.